Como é que é, avô? Como é que é? Isso daí tem que existir o quê? Existe o quê, né? Que lei que é essa? Que lei? A lei dos 70 ou 60? Pra quê? Mas pra quê? O quê? Pra quê? Muito bem, gente. Fez 70, não morreu, passa a navalha no percoço. Ah, pelo amor de Deus, você tá doce. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, avô. Ah, avô. Então, como pode dar os... Deu? Avô, é a lei dos 70. É, a lei dos 70. O amor, Samé. Deu 70 anos. Decepa. E não pode pegar? Pegar o quê? O que que nós estamos fazendo? Todas essas coisas que nós andamos fazendo por aí, nesse negócio que nós se inscrevemos aí, tudo, que nós pegamos... Ele acha que pode fazer isso. Como se fala, um valor medonho. Aham. É.